Música Menos de 40% das empresas criadas no Brasil conseguem sobreviver após 5 anos de atividades indicam dados divulgados pelo IBGE. O resultado integra a pesquisa demografia das empresas em estatísticas de empreendedorismo que reúne números até 2019. Ou seja, o estudo ainda não reflete os impactos da pandemia de coronavírus que trouxe uma série de dificuldades para os negócios a partir de 2020. Segundo o IBGE, apenas 37,6% das empresas nascidas em 2014 conseguiram permanecer no mercado 5 anos depois, em 2019. Trata-se do indicador conhecido como taxa de sobrevivência. Conforme a pesquisa, há uma correlação entre a permanência no mercado e o tamanho das empresas. Quanto maior o porte da companhia, maior é a taxa de sobrevivência. No segmento de saúde e serviços sociais, a taxa de sobrevivência das empresas nascidas em 2014 foi de 59,6% em 2019. É a maior marca entre as atividades analisadas pelo IBGE. Hospitais fazem parte desse ramo. Enquanto isso, no setor de outras atividades de serviços, o percentual de sobrevivência no mesmo período foi bem inferior, de 31,8%. É a menor marca entre as atividades. Michelle Figueiredo para o Boletim em 90 segundos. 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 Michelle Figueiredo para o Boletim em 90 segundos.